Olá, tudo bem? Eu sou Frederico Achiquian, sou cardiologista do canal Cardiologia e Música para Todos. Hoje falaremos a respeito da droga mais popular do mundo para tratamento do diabetes méritos. Explicaremos por que que ela se tornou tão famosa, tão eficiente e tão segura para o tratamento dessa doença crônica que acomete milhões de pessoas no mundo. Falaremos alguma coisa sobre o seu mecanismo de ação, efeitos colaterais e a respeito da reposição de uma vitamina que os seus usuários crônicos devem ficar atentos, pois a metformina pode comprometer a sua absorção. Antes de mais nada, gostaria de aproveitar e pedir a sua inscrição no nosso canal, que você deixe seu like, ative o sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares que eventualmente sejam diabéticos, usem a metformina e podem se beneficiar das informações contidas neste vídeo. Como dissemos, a metformina é a droga mais utilizada no mundo para tratamento de diabetes. Estima-se cerca de 130 milhões de usuários por dia. Ela tem indicação não só para o tratamento do diabetes, mas também para aqueles que são portadores de pré-diabetes e querem evitar o desenvolvimento da doença. Uma curiosidade, esta droga, a metformina, é oriunda de uma planta, a Galega officinalis, que é utilizada para fins medicinais desde a Idade Média. Porém, a metformina somente foi descoberta em 1922, e é a partir da década de 50 que ela foi utilizada para tratamento de diabetes. Estima-se que no Brasil nós temos cerca de 40 milhões de pré-diabéticos. Portanto, os pacientes que se utilizarem desta droga, claro, concomitantemente devem aderir à melhoria dos hábitos de vida, como uma dieta mais saudável, adesão, a prática de matividade física. Em alguns casos, como os da metformina, estes milhões de pré-diabéticos podem evitar de vir a desenvolver a doença diabetes no futuro próximo. O diabetes é uma doença crônica que aflige milhões de pessoas no Brasil e no mundo. Estima-se que cerca de 4 milhões de pessoas no mundo possam morrer das complicações do diabetes por ano. A metformina encabeça a lista das medicações essenciais da OMS, porque é uma droga altamente efetiva, segura e de baixo custo. Qual o mecanismo de ação deste remédio para tratamento do diabetes e do pré-diabetes? Primeiro, que ela inibe a gliconeogênese, ou seja, ela inibe a formação de glicose pelo fígado. O fígado tem um papel essencial no corpo humano, ele é uma espécie de um laboratório que regula e metaboliza várias substâncias que circulam pela nossa corrente sanguínea. E ele também gerencia as taxas de glicose no sangue. E a metformina tem uma atuação hepática no sentido de inibir a formação de glicose pelo fígado. Ela também reduz a absorção de glicose pelo intestino e potencializa a ação da insulina que é produzida pelo pâncreas nos tecidos periféricos. Porque muitas vezes o paciente hipertenso, obeso e diabético, ele até tem uma produção adequada de insulina pelo pâncreas. Porém, devido a essas comorbidades, a insulina tem uma muita dificuldade de exercer o seu papel. É a chamada síndrome de resistência à insulina. E a metformina tem um papel em potencializar a ação da insulina produzida pelo fígado nos tecidos periféricos. Como todo remédio, a metformina pode apresentar alguns efeitos colaterais, que são principalmente descritos no sistema gastrointestinal. Teremos dores abdominais, náuseas, vômitos, perda de apetite, diarreia e hipoglicemia. Principalmente, se a metformina for utilizada com outros antidiabéticos orais. Por exemplo, como o diamicron ou até mesmo em uso concomitante com insulina. Aí, neste caso, o risco de hipoglicemia aumentaria. Em pacientes mais graves, pacientes portadores de insulina cardíaca, portadores de insulina renal, doenças hepáticas crônicas, inetilistas que consomem grandes quantidades de álcool por dia, pacientes que vão realizar algum exame contrastado, por exemplo, uma tomografia ou um cateterismo, ao usar a metformina, podem apresentar complicações. E a mais temida é a acidose lática, que, felizmente, é uma complicação rara quando em comparação com aqueles efeitos colaterais que descrevemos no sistema gastrointestinal. Para aqueles pacientes, usuários crônicos da metformina, devem ficar atentos à dosagem da vitamina B12. Devem comentar com o seu médico assistente para que uma dosagem seja feita regularmente, pois é comum pacientes que usam este remédio terem uma deficiência de vitamina B12 na corrente sanguínea por um déficit de absorção. E, em caso de carência, a vitamina B12 deve ser reposta. Então, em resumo, a metformina é uma droga essencial para o tratamento do diabetes e do pré-diabetes, porque é uma droga de baixo custo, relativamente segura, que apresenta poucos efeitos colaterais, encabeça a lista de medicações essenciais da OMS, tem ótima capacidade de reduzir glicemia, de melhorar a ação da insulina produzida pelo pâncreas, fazendo com que o pâncreas trabalhe menos e evite que, no futuro, este órgão entre falência, reduz o risco do paciente pré-diabético virar diabético e previne também aqueles picos de glicemia ocasionados pelo diabetes descompensado, que ajuda a evitar as complicações comuns do diabetes, como infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico, insuficiência renal, dialítica ou não, pé diabético, que são aquelas feridas, aquelas úlceras nos membros inferiores, ocasionadas pelo déficit circulatório que o diabetes leva. Só lembrando que o diabetes é a principal causa de amputação não traumática no Brasil, dos membros inferiores. E a gente sabe também que o diabético descontrolado tem um déficit de imunidade, ele ficará mais propenso a infecções de urina, pneumonia, e o controle da glicemia com a metformina irá prevenir tudo isso. A metformina também é utilizada para tratamento de ovários policísticos, que é uma causa incomum de infertilidade. E a metformina também está sendo estudada para tratamento de outras doenças, como câncer, Alzheimer, mas ainda são estudos embrionários, e não temos nada em concreto confirmado do seu benefício para essas doenças. Eu espero que este vídeo tenha sido útil para todos vocês, diabéticos ou não, usuários ou não da metformina. Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas de vocês em relação a esta medicação que é tão comumente utilizada. Eu agradeço a presença de vocês aqui no canal, e espero encontrá-los em breve no próximo vídeo. Um grande abraço e muito obrigado.